A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem, esta parte já está. Mas depois, quando a Ematum quis licenciar para ter autorização de pesca, o que a Ematum fez? Mandou uma carta para o Inamar, a pedir a inspeção e o registro. Nós indicamos uma série de documentos para eles apresentarem, porque não conhecíamos. Muito bem. Mandou uma carta para o registro das embarcações. A inspeção e o registro. E agora, depois de mandar essa carta, não foram lá verificar os navios da Ematum, os barcos? Fomos, depois de termos recebido a documentação, que tínhamos pedido alguma documentação. Exatamente. E quando chegaram lá... E quando constatamos essas inconformidades. Então, a pergunta é, quando chegaram lá, depois de receber os documentos que receberam, aprovaram ou não aprovaram aquelas embarcações para atividade de pesca? Em primeiro plano, reprovamos o meritíssimo. Então, demos essas recomendações para poder ser cumpridas antes de fazer salmão. E depois de ter cumprido, foi se fez a segunda inspeção. Dali, tinham cumprido quando foram emitidos os certificados. Ok. Então, é aí que o tribunal perguntou primeiro. Primeiro, então, no primeiro plano, as embarcações de Ematum, quando chegaram, foram reprovadas pelo Inamá. Depois de adaptadas, fizeram uma segunda vistoria. Foi aí que fizeram o quê? Emitiu o certificado de navegabilidade e licença de estação. Para quantas embarcações? Nove. Para nove embarcações. Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui já fizemos. Vamos, em condições normais. Quando o interessado não cumpre os procedimentos legais, está sujeito a sanções que incluem embargo da obra e aplicação de multas. Para o caso de Ematum, embargar obra, embargar pressupõe e embargar obra, se formos, por um conceito assim de direito civil, pressupõe iniciar-se um serviço e iniciar um serviço, um trabalho ou uma obra, que esse serviço, um trabalho ou um órgão, ofende direito, direito de alguém, uma posse e depois que esteja no início ou no prazo de 30 dias. Mas o embargo pressupõe que, aqui, há coisas que não tenha concluído, não é? Para falar embargar a obra, significa que é algo que não se tenha concluído. Aqui, o que nós estamos a ver aqui. Então, em condições normais, quando o interessado não cumpre os procedimentos legais, está sujeito a sanções, não é? Sim, Maritice. É isso. E as sanções, segundo, queremos confirmar aqui, são embargo da obra e aplicação das multas. Sim, Maritice. Diz que o Emartu não cumpriu regras. Foi aplicada alguma sanção? Não, Maritice, porque essas embarcações vieram depois de construídas. Essa parte é a parte do embargo. Já faz sentido no embargo. Então, se vieram depois de concluída, não vai embargar. Talvez foi a linguagem utilizada. Sim, mas agora a multa. Qual é o argumento para não aplicar multa? Essa parte do multa é a parte da administrativa. Maritice. Então, vamos. Mas confirma essa ideia que, em condições normais, quando o interessado não cumpre os procedimentos legais, está sujeito a sanções que incluem o embargo da obra e aplicação das multas. Está? Essa ideia está correta? Confirma isso? Que no Inamar, quando o interessado na Constituição Naval não cumpre regras, está sujeito. Ou embargo da obra para aquela obra, ou então aplica-se multa. Não estamos a falar, no caso do EMATU em concreto. Só estamos a falar se este é o procedimento no caso de incumprimento de normas de Constituição Naval. Este é o procedimento. Agora vamos. No caso do EMATU, o declarante diz o quê? Aqui está escrito, o declarante não está em condições de dizer se teria sido aplicado ou não multas, visto que esta é matéria de natureza essencialmente administrativa. Confirma? Confirmo. Sim. Então vamos baixar. De igual modo, não está em condições de dizer. Por que no caso do EMATU se procedeu de forma diferente? Ou seja, optou-se pela construção sem intervenção e acompanhamento do Inamar. Por outras palavras, sabe por que o EMATU decidiu construir barcos, pagar a construtora, construir, depois só trazer nos contentores? Como disse, nós só vimos a chegar no contentor, nem sabíamos que os barcos eram até de bandeira. Não é? Sim, Merti. Sim. Sabe por que é que... Chegaram a bordo depois do navio, não no contentores, Merti. Ah, a bordo do navio. Então, e chegaram a bordo do navio. Como chamava esse navio? Não posso precisar, Merti. Eu até nem fui ao porto ver quando estava a descargar. Só vou escolher. Não era o... Africa Storm? Não tinha um nome como esse? Não posso precisar, o que sei que a Africa Storm é o navio da MAM, se não... A memória não me trai. Parece que era um navio que diziam ele, que a MAM dizia que era um navio que devia servir de navio-mãe, ou também servia para as reparações. Ouviu dizer? Ouvi dizer, conforme a carta que pediram para inspecionar-se esse navio. Ah, esse também é a Africa Storm. Tá bem, então esses barcos vieram a bordo de um navio. Muito bem. Mas então, não está em condições de dizer, porque no caso do Emarton se procedeu de forma diferente, ou seja, optou-se pela construção sem intervenção e acompanhamento do Inamar. A pergunta é, sabe dizer, por que é que o Emarton não seguiu os procedimentos normais para a construção das suas embarcações? Não posso confirmar, Matisse, talvez a própria Emarton possa... Eu não... Porque é uma questão normal. É um procedimento normal em todo o mundo. Muito bem. Então vamos baixar. Disse não sabe dizer, é a mesma coisa. Esses assuntos de natureza administrativa só podem ser explicados pela direção-geral do Instituto, que poderá igualmente fornecer todo o processo produzido, especialmente sobre o caso do Emarton. Não sei, Mertíssimo, porque o Inamar já mudou muitos diretores. E a questão também, alguns diretores não são da área, não eram que passam, não são da área. Já saíram dois diretores, três diretores com esse... Sim, vamos tirar esta parte. Mas também há algumas coisas de lógica que, sim, vamos. Algumas coisas de lógica que depois não há de fazer sentido. Esclareceu que a intervenção do Inamar tem vista aferir a segurança e navegabilidade, a habitabilidade das embarcações, de acordo com as normas de condição naval. Confirma? Confirmo. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.